Você tá querendo começar a investir em dólar, mas não sabe muito bem como é que funciona o processo e tá querendo entender por qual corretora que você pode estar comprando seus dólares? Então eu quero te informar que você chegou no vídeo certo. No vídeo de hoje eu separei as 4 melhores contas pra se investir em dólar em 2023. Então, se você quer saber quais são elas, fica comigo até o final do vídeo. Fala aí meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. E antes da gente falar sobre as contas de investimento em dólar, eu quero falar sobre a patrocinadora oficial aqui do canal, que é a Alligator Invest. Pra quem não conhece, a Alligator é uma empresa que trabalha com aluguel de iPhones por assinatura. E nesse momento eles estão fazendo uma captação de dinheiro pra expansão da marca. E com isso eles criaram um CCB, que é uma cédula de crédito bancária, que é um investimento em renda fixa. E esse investimento tá pagando nesse momento cerca de 21% ao ano. Então se você tem interesse em fazer um investimento no qual você vai ter uma rentabilidade de 21% ao ano, ou se você quer alugar um iPhone por assinatura, é só acessar o primeiro link que vai estar aqui na descrição. Ah, Gabriel, mas eu não sei o que é CCB, não entendo nada desses negócios de renda fixa. Fique em paz, tá? Aqui na descrição você vai encontrar também o meu e-book sobre renda fixa. Lá você vai aprender o que é CCB, o que é CDB, o que é LCI, LCA, Tesouro Direto. E o melhor, você vai conseguir entender qual que é o melhor investimento pro seu perfil. Então lembrando que o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e quando terminar o vídeo você pode ir lá e baixar a sua cópia, beleza? E agora sim, sem mais enrolações, vamos falar sobre as contas de investimento em dólar. Então já vem comigo aqui perto do lado do computador. A primeira conta de investimentos que a gente vai falar aqui é a Nomad. Pra quem não conhece, a Nomad é uma empresa brasileira com sede aqui no Brasil mesmo, beleza? E a ideia da Nomad foi criar uma plataforma pra que nós brasileiros tivéssemos facilidade em ter conta nos Estados Unidos e também poder investir em dólar. Uma coisa muito legal da Nomad é o aplicativo deles que é muito fácil de usar e muito intuitivo. Você consegue abrir a sua conta de forma muito rápida, com alguns cliques ali, só tendo alguns documentos em mãos. Outra vantagem é que a Nomad tem uma conta digital junto com uma conta de investimentos. E o melhor de tudo é que você não paga nada em manutenção de conta e também não tem nenhum custo de corretagem. Ou seja, é realmente pra ter uma facilidade pra qualquer pessoa começar a investir em dólar. Outra coisa muito legal é que na Nomad você tem acesso a um cartão de débito tanto físico quanto digital. O cartão digital você já tem acesso desde que você abra a sua conta, beleza? Já o cartão físico, que é esse aqui, você pode conseguir de três formas. Eu até coloquei aqui do ladinho a informação que eles passam no próprio aplicativo. Então a primeira forma de você receber o cartão físico da Nomad é pagando 20 dólares por ele. Sendo assim, você receberia o seu cartão num prazo médio de 40 dias. A segunda opção é fazendo uma remessa de mil dólares. Aí sim eles liberam o cartão de forma gratuita pra você. Já a terceira opção é receber o cartão em um endereço dos Estados Unidos. Dessa forma você teria um prazo ali de entrega de 20 dias e você não teria nenhum custo pra receber o cartão. Então no caso são essas três opções que você tem pra solicitar o cartão físico na Nomad. E você pode estar se perguntando, Tá Gabriel, mas vale a pena eu pedir o cartão da Nomad? E na minha opinião sim vale a pena, mas se você for usar ele pra alguma coisa, né? Porque por exemplo, como eu coloquei aqui o cartão da Nomad é excelente pra viagens. Você consegue usar ele em mais de 180 países, incluindo os Estados Unidos. E com ele você consegue a conversão do dólar pra moedas locais, tendo que pagar apenas a taxa da Mastercard. Então isso é muito legal porque você consegue viajar pra qualquer lugar do mundo e consegue fazer a conversão do dinheiro ali no seu próprio aplicativo. Outra coisa legal é que na Nomad você consegue economizar dinheiro nas viagens. Isso porque você paga o câmbio comercial, que é muito mais barato do que o câmbio turismo. Se você costuma viajar ou é uma pessoa que é antenada no dólar, você sabe muito bem do que eu tô falando. Outra coisa que é muito importante te falar é que na Nomad o spread pra você fazer uma remessa pra uma conta bancária varia de 1 a 2%. E o mais legal é o IOF, que é de 1.1%. Eu coloquei aqui só pra gente fazer uma comparação, em um cartão de crédito tradicional, você teria um IOF de 6.6%. Então olha só a economia que você teria usando o cartão da Nomad pra poder fazer as suas compras. Já em relação à segurança, a Nomad é bem segura. Como eu coloquei aqui, você vai estar protegido em até 250 mil dólares pelo FGEC, que é bem parecido com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito que a gente tem aqui no Brasil. Já na conta de investimentos, você tá protegido pelo SIPC em até 500 mil dólares. E já que a Nomad é uma empresa brasileira, nós temos a nota dela no reclame aqui, que é 8.1%, que é considerada ótima. Agora eu quero saber de você, você tem conta na Nomad ou pretende abrir conta nela? Deixa aqui nos comentários. E antes de a gente falar da próxima conta de investimento em dólar, eu quero pedir rapidinho pra você deixar o seu like pra esse vídeo chegar em mais pessoas e também pra você se inscrever no canal, porque toda semana tem dois vídeos novos, fechou? E agora sim, vamos falar sobre a segunda conta de investimentos em dólar, que é a Avenue. A Avenue também é uma empresa brasileira e ela ficou muito famosa nos últimos anos, porque ela realmente facilitou muito o nosso contato com investimentos em dólar. Na Avenue você vai ter um aplicativo muito fácil de usar, sem falar que nesse aplicativo você tem acesso a uma conta digital e uma conta de investimentos. E assim como na Nomad, você vai ter acesso a um cartão físico e digital. Só que no caso, o cartão físico da Avenue não tem custo. Em relação à segurança, a Avenue já era bem segura e agora ela foi comprada pelo Itaú. Ou seja, ela só foi comprada pelo maior banco da América Latina, então isso torna ela bem mais segura. Só que agora vamos falar dos custos que você tem na Avenue. A Avenue oferece 10 corretagens gratuitas nas contas mais básicas por mês. E após essas corretagens gratuitas, ela cobra entre 1 e 8 dólares por ordem. Uma coisa bem chatinha na Avenue é que se você não movimentar sua conta, você tem uma cobrança de uma taxa. Ou seja, sua conta realmente não pode ficar com o dinheiro parado e também não pode ficar inutilizada. E na Avenue o spread cobrado varia de 1,5% a 2,5%. Que sendo bem sincero, tá dentro da média. Agora me conta uma coisa, você tem ou planeja ter uma conta na Avenue? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A próxima conta de investimentos que a gente vai falar aqui é a Sprutify. No caso, a Sprutify é uma corretora de investimentos americana. E o intuito dela, como as outras, é facilitar o investimento em ações de empresas norte-americanas para investidores no exterior. Só que no caso da Sprutify, você não tem uma conta digital, tá? Não é banco, você só vai ter acesso à corretora. A parte boa é que você não precisa se preocupar com custos de manutenção de conta ou cobrança de corretagem. E outra coisa muito legal é que o valor mínimo de remessa é de apenas 1 dólar. Ou seja, é uma excelente opção para aquela pessoa que está querendo começar a investir com pouco dinheiro. O spread é de apenas 1,6%, o que significa que você vai ter uma taxa relativamente pequena sobre o valor total da sua transação. E como eu já citei antes, o grande problema é que não tem conta digital. E quando eu digo que ela não tem conta digital, eu estou querendo dizer que ela não é parecida com a Avenue e com a Nomad. Que você tem ali um cartão, que você pode usar como se fosse um banco. A Sprutify funciona basicamente como se fosse a Rico, a XP, que são apenas corretoras de investimentos. Mas para aquela pessoa que é meio desconfiada das empresas brasileiras e quer investir através de uma empresa realmente norte-americana, a Sprutify pode ser realmente uma boa opção. E você, já tem ou planeja abrir uma conta na Sprutify? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A quarta conta de investimentos que a gente vai ver aqui é a Stake. E de todas que eu citei aqui, a Stake é a menos conhecida. E como eu coloquei aqui, a Stake é uma corretora de investimentos focada em oferecer aos seus clientes uma experiência fácil e acessível para investir em ativos internacionais, como ações, criptomoedas e fundos imobiliários. A vantagem da Stake é que assim como a outras, ela tem zero corretagem. Só que o valor mínimo de remessa da Stake é de 200 dólares. Em relação ao spread cobrado pela Stake, varia de acordo com o plano que você escolheu. No plano gratuito, o spread é de 2,6%. Enquanto no plano premium, ele é apenas de 1%. Então, dependendo do quanto de dólar você movimenta, a Stake pode ser sim uma boa opção. Agora me conta, você tem ou teria uma conta na Stake? Deixa aqui nos comentários. E eu tenho certeza que vai ter alguém que vai falar Pô, Gabriel, beleza, você deu quatro opções, mas eu ainda não sei em qual delas eu vou abrir conta. Qual que é a melhor? E a realidade é que depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, no meu caso, para a situação que eu estou vivendo hoje, a corretora que mais vai me atender é a Nomad. E não, eu não estou sendo pago pela Nomad para poder falar isso. Bem que eu queria. Inclusive, Nomad, patrocina nós aqui. E hoje em dia, como eu tenho renda em dólar e eu preciso fazer algumas remessas para contas bancárias, a Nomad realmente vai ser a que mais vai me atender. Mas agora deixa aqui nos comentários qual dessas quatro opções é a melhor para o seu perfil. Prometo que eu vou tentar responder o máximo de comentário possível, beleza? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que aqui na descrição você vai encontrar o meu e-book sobre renda fixa. E caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo na descrição você vai encontrar o meu canal do Telegram e também meu Instagram. Então isso é tudo. Até o próximo vídeo. Tui! 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 A CIDADE NO BRASIL